Música Oi gente, tudo bem com vocês? Essa semana eu não postei vídeo, né? Mas vou postar esse daqui que eu tô fazendo, tá? Então eu vim falar pra vocês que eu troquei a cor da minha peruca E aí ficou assim, tá? No último vídeo eu tinha falado pra vocês sobre a tinta japonesa, né? Era uma colestom e uma outra que tem uma bonequinha do olho bem grande assim, sabe? Então eu usei essa tinta A primeira tinta que eu usei foi a tinta mais clara do outro vídeo Eu vou ver se eu deixo alguma imagem aqui pra vocês, tá? Aparecendo Música Na caixinha eu tava falando pra deixar 20 minutos E eu deixei 10 minutos e quando eu fui olhar no espelho Uh, cabelo tava laranja Ih, gente, cabelo tava laranja Então a tinta era assim, só pra tirar um pouco do... Quebrar um pouco daquele preto que tava no meu cabelo, né? Porque bastante... eu gosto de bastante tinta marrom Então, tipo assim, eu queria quebrar o fundinho marrom Só que eu não queria deixar o cabelo cor de laranja, entendeu? E aí simplesmente o cabelo ficou cor de laranja E aí eu tive que usar mais uma tinta pra clarear Porque não saía do tom laranja pra mim poder passar aquela colestom E depois que... como já tinha clareado muito E aí eu falei assim Desperde isso, né? Passar uma cor agora escura, né? Jogar um pretão aqui E é uma cor que, assim, eu não gosto muito É de preto, sabe? É... o cabelo preto Parece que meu rosto fica mais escuro, sabe? Então eu queria uma cor mais clara Mas não assim desse jeito Então a dica que eu dou pra vocês Na hora que vocês forem comprar tinta japonesa Vocês tomem bastante cuidado Porque não é brincadeira essas tintas Gente, que perigo Eu passei, assim, praticamente o resto da semana passada E essa semana, assim, preocupada com meu cabelo Com medo de perder meu cabelo Uma, porque meu cabelo já é fino Outra, porque eu não tava hidratando direito E eu tava com medo de estourar tudo meu cabelo Igual da última vez que eu fui passar a progressiva que eu comprei do Brasil Então... E aí eu queria fazer esse processo em casa Porque eu acho que desperdiço Porque eu tenho pouco cabelo e ir num salão de cabeleireiro, sabe? E eu fiz tudo em casa, tá? Eu não fui num salão E... Mas aí vocês tomam cuidado, tá? Sobre a tinta, tudo Se vocês não têm conhecimento, não usem Porque pra mim foi um desespero total, gente Olhar no espelho E ver o cabelo tá cor de laranja Mas dá pra perceber ainda Que ele tá meio tom alaranjado Do laranja Ele passou por um loiro mais, assim, quebrando mais o laranja E depois ele ficou meio avermelhado E... Isso daí foi três processos que eu fiz A primeira vez que eu não sabia Que era... Eu fui olhar depois de dez minutos Porque era vinte minutos a tinta E eu achei que o cabelo chupou muito, assim A tinta, assim, rapidão Aí eu passei a mão assim E senti que tava duro E geralmente não acontece isso Aí eu fui olhar no espelho E tava cor de laranja Tá? Lavei o cabelo, tudo Fiquei no maior desespero Hidratação, hidratação E aí o que aconteceu? Falei Vou passar a tinta Compramos mais uma tinta E a tinta não pegou no meu cabelo Porque tava cor de laranja Tá? E assim, a tinta não era muito escura, tá? Ela era mais ou menos Era tipo uma cor, assim, de chá, assim Então, da mesma marca da tinta clara, tá? Não pegou no cabelo Aí, terceira opção Que foi terceira caixinha de tinta Foi uma tinta mais clara Da mesma linha, tá? Da bonequinha do olho grande Então, eu fui, passei de novo E nisso Criou ferida na minha cabeça Então, o que eu falo Alerta pra vocês Tomem bastante cuidado Porque Vocês não são doidas igual eu, né? Então, gente O resultado do meu cabelo Eu troquei aquela colestom escura Pra uma da L'Oreal mais clara A mais clara que tem da linha, tá? Da farmácia japonesa E aí, ficou assim meu cabelo Mas vocês podem ver que as pontas ainda Tá escura, né? E a raiz, ela tá um pouco mais clara Lógico, com o tempo vai desbotar Graças a Deus, não quebrou o cabelo Mas, assim, foi o maior desespero Eu saí atrás de loja Eu querendo aquele shampoo pra matizar o loiro E aí, comprei o shampoo Depois de muita procura Consegui achar na farmácia aqui E usei Não adiantou Usei uma vez Duas vezes Não adiantou E ficava aquele laranja Gritante Sabe? Eu perto da laranja A minha cabeça tava laranja mesmo Sabe? Então Eu comprei cremes Pro cabelo Fiz hidratação Hidratei, assim, vários dias E até passar a tinta, tá? Aí hidratei As feridas já sumiu Graças a Deus Já sumiu Tá, assim, umas casquinhas Assim, sabe? Mas já sumiu E... E aí o que eu falo pra vocês Tomem cuidado com a tinta do Japão, tá? É só um alerta, tá? O meu cabelo resistiu Graças a Deus Mas Se o cabelo tiver muito detonado Muito... Porque eu achava mesmo Que eu ia perder meu cabelo Porque eu já acho que já mostrei Aqui nessa partezinha Onde a progressiva quebrou, né? Meu cabelo tá todo enrolado assim Porque eu lavei E fiz um coque Fiz um coque assim Nele E como ele é fino Ele pegou o formato, tá? Tá assim Eu não fiz nada Eu só sequei só com o secador Só, tá? Aí ficou assim Aí ele fica amassadinho, tá? Mas aí o cabelo ficou assim, ó Desse jeito Tá? Ele não tá bonito O cabelo Eu sei que o cabelo tá feio Ai, Umi, ó Abriu minha porta O cabelo tá feio E ele tá poroso, tá? Ele precisa de bastante hidratação Ele tá sem brilho E... Outra coisa que falar pra vocês Se acaso acontecer isso Vocês vão num salão de cabeleireiro, tá? Eu não fui E outro também Porque eu achava que ia dar certo E graças a Deus deu certo, tá? Então é assim, ó O resultado do meu cabelo Tem acho que algumas partes aí Não sei se dá pra ver Que ainda tá meio laranja Não sei Essa cor aqui Tem hora que ele fica meio acinzentado Tem hora que ele tá meio laranja, sabe? Usando umas coisas de hidratação E aí logo mais eu posto pra vocês, tá bom? E aí eu volto a gravar também pra vocês Tô me recuperando o meu emocional, sabe? Até de me ver aqui assim É bem diferente, sabe? Mas é isso, gente Beijos, fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau!